Amor Exagerado Jogado aos teus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Exagerado Jogado aos teus pés Eu sou mesmo exagerado Eu adoro um amor inventado E por você eu largo tudo Vou mendigar, roubar, matar Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo nunca mais Exagerado Jogado aos teus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado E por você eu largo tudo Carreira, dinheiro, canudo Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo nunca mais Exagerado Jogado aos teus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Exagerado Jogado aos teus pés Eu sou mesmo exagerado Eu adoro um amor inventado Exagerado É Exagerado Exagerado Tchau, tchau.